Gelfixadores ou pó fixadores, como corega, fixodente, eles foram criados, pessoal, para se utilizar. Mito é essa história de falar que corega ou esses geofixadores, eles causam câncer ou pode causar algum tipo de lesão. São produtos testados e produtos aprovados, então caso você precise utilizar, se sua prótese está folgada ou no começo a sua prótese não está bem adaptada, é muito importante você fazer uso desses tipos de gel ou de pó fixador. Eles são totalmente seguros.